Os vereadores aprovaram na sessão plenária de segunda-feira no Legislativo cinco projetos de lei, entre eles o projeto que domina via pública de João Batista de Souza, no bairro Flaron. O segundo projeto, de autoria do Executivo, altera dispositivos do Código Tributário Municipal. A mudança deve-se à adesão de uma proposta de retorno de vagamentos do imposto retido por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Outra alteração está ligada ao processo de atualização da planta genérica de valores. O procedimento não pode ser feito por decreto, mas mediante lei complementar. O projeto de lei apresentado pelo vereador Laurindo acrescenta inciso na legislação que trata sobre o Programa Municipal de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Conforme o vereador, atualmente o médico veterinário não tem botijão de gás junto, pois não existe um compartimento específico no veículo para abrigar e isolar o botijão. Quando o veterinário chega à propriedade para vacinação e marcação dos animais, utiliza-se de um ferro especial aquecido, que necessita de gás. Porém, muitas famílias possuem somente um botijão, esclareceu o vereador Laurindo. E também um botijão de gás próximo ao local, pois como prevê a legislação, todo animal deve receber a vacina de tuberculose, deve receber um brinco de identificação e a marca de ferro quente ao lado esquerdo da cabeça. Portanto, é necessário este procedimento, mas é um desconforto para a família que mora no meio rural. Às vezes, é um único botijão na família, porque muitas famílias têm fogão a lenha, e tem que tirar o fogão, às vezes, perto da hora do almoço, do jantar, para levar lá perto do estábulo para fazer a vacinação dos animais. E depois, tem que voltar, colocar no fogão, fazer o teste de vazamento, porque o gás, a gente entende que é perigoso, e são esses pequenos desconfortos que causam a família do meio rural, nessas ocasiões. Então, acreditamos que o município, através de um pequeno consentimento no seu automóvel, que já vai no interior, faça um compartimento com segurança para levar junto também o botijão de gás. E na hora lá, o veterinário já tem todos os materiais necessários para tal procedimento. Também o botijão de gás ali, fácil de manusear. E ele já tem o automóvel, às vezes, vai perto do estábulo, fica muito fácil. E eu acredito que também agiliza o trabalho e também fica mais tranquilo para as famílias. Na primeira sessão ordinária do ano, os vereadores Gilson Feitoz e Rafael Cantu cobraram através de requerimento que o Poder Executivo proceda o pagamento do piso salarial dos professores da rede municipal. Cantu explicou que a legislação prevê reajuste sempre no mês de janeiro, lembrando que o assunto integrou a pauta de debates em anos anteriores. Hoje nós apresentamos vários requerimentos, gostaria de dar ênfase em alguns, principalmente no que tange à questão dos professores de nosso município. Eu, vereador Gilson, apresentamos dois requerimentos, colocando uma situação que já foi debatida no primeiro ano de nosso mandato, 2013, que é a questão do reajuste do piso salarial dos professores. Nós temos garantido por lei o direito aos professores de nossa nação que eles têm o direito de reajustar os seus salários sempre no mês de janeiro. E nós já discutimos isso na Câmara, o prefeito municipal já havia se comprometido em fazer com que todo janeiro houvesse esse reajuste do piso, mas, mais uma vez, os nossos professores estão passando já de janeiro, entrando em fevereiro sem o seu salário reajustado. Nós tivemos um aumento esse ano de 13,01% no piso nacional, que deve ser repassado aos servidores municipais da educação, coisa que não foi feita, indo em desacordo com a lei que garante isso aos servidores da educação. Isso é um grande desrespeito. Além disso, os professores que, no ano passado, apresentaram seus certificados de cursos e suas avaliações tiveram a sua progressão de carreira, ou seja, subiram os seus níveis na carreira, o que também é garantido pelo plano de cargos, carreiras e salários do magistério em nosso município a cada dois anos, a progressão de carreira. E essa progressão também ainda não entrou nos vencimentos dos nossos professores, que estão ali se dedicando, fazendo o seu trabalho, mas a Prefeitura Municipal, mais uma vez, não cumpre a lei e deixa os professores à mercê de seus direitos. Nós estamos reivindicando que, urgentemente, primeiro, nos expliquem o porquê que não está sendo cumprida a lei, e, segundo, que imediatamente sejam acrescentados aos vencimentos dos servidores da educação o que lhes é de direito. Então, estamos aqui solicitando. É uma reclamação muito grande dos professores, que estão, novamente, indignados com a administração municipal, e gostaríamos que, imediatamente, o prefeito que diz ter respeito pela educação, que comece a tomar as suas atitudes. Que, imediatamente, tome uma atitude para que reverta a situação de ilegalidade do município, de não estar cumprindo a sua lei municipal do plano de cargo de carreira e salários e a lei federal que institui o salário base dos professores de todo o nosso país. O vereador Claudemir Zanco registrou a reclamação de moradores residentes do bairro São Cristóvão. Biruba disse que o mato está tomando conta de creches e escolas municipais. Na Secretaria de Educação, ele explicou que recebeu a informação de que o serviço de limpeza foi licitado, mas a empresa vencedora não está cumprindo com os prazos. Sr. Presidente, esta semana eu fui chamado por moradores lá do São Cristóvão e de alguns outros bairros na questão do mato nas creches e escolas do município de Pato Branco. Mato, realmente mato. Nós estivemos na Secretaria de Educação para saber o que estava acontecendo. Infelizmente, o município licitou esse trabalho na educação, mas a empresa licitada não cumpriu com o que assumiu com o município. Até hoje, a empresa não havia chegado no município, ela foi notificada na última quarta-feira, tem a notificação em mãos. Infelizmente, a burocracia de uma licitação, nós deveríamos notificar e já colocar a segunda empresa licitada para fazer o trabalho. Infelizmente, ela tem um prazo de cinco dias para responder e aí desistir ou fazer o trabalho. Então, quem sofre, infelizmente, além, é claro, do poder executivo do município, é o cidadão que vai levar o seu menino, a sua menina, e vai, quem sabe, entregar lá no meio de um mato, na escola ou na creche do município. Nós queremos aqui pedir desculpas à população, não é a intenção do executivo, mas, infelizmente, tem o trâmite normal de cada licitação. E aí